Bom dia galera, cuida, hoje é 27 hein, 27 pai, cuida, olha meu filho, manda um bom dia aí pra galera dos criadores, cuida na vida, cuida na vida, hoje é 27 hein, cuida, bom dar um alô pra galera dos matuteiros, vale matuteiros de conde, cuida, tô por aqui hein, tô, banhinho de sol, é muita melodia, cuida, tem esse modelo aí lá, banhinho de sol, viu a garota, tô no arnalto, bora meu filho, cuida, que aqui é de reta também, viu, aqui não tem boquinha não, aqui é na reta e todo canto, cuida, bom barulhooxe join aí saem do 72 mil cuida pa